Vamos lá meus amigos, estou aqui de volta, saudades de vocês, e aí como é que vocês estão, tranquilo? Grande abraço para todo mundo, tinha um tempo já que eu não fazia um videozinho aqui né, do aquário, mas trago novidades Vamos lá que rumo a um milhão de inscritos, rumo a classificação de todas as espécies de peixes ornamentais Brincadeira, alguns a gente já falou né, a maioria, faltam pouco só, e para chegar a um milhão faltam só 999.900 Brincadeira, não leve sua vida muito a sério, porque você nunca vai sair vivo dela, essa é a mais pura verdade Então, seguindo nossa classificação galera né, eu tinha que falar para vocês do tigre de ouro L174 Do pão pigmentado L262, do cutia, que parece muito com o bola de neve Do borracha L56, do aba laranja 47, que não é aquele 76 não, que tem o olhar branco Esse 47 é aquele verdão, com o rabo laranja Paralelamente a isso, eu estou com um baiacu aqui Estou com um sinodonte filhotinho e uma ampulária O que vocês querem falar hoje? Vamos falar Água como é que está cristalina Ali ó, os purigens novinho que eu botei Estou regenerando os outros, ó Estavam vermelhão aqui Como é que estão? Regenerando, vai ficar 24 horas Se por acaso continuar sujo Repito o procedimento por mais 24 horas Tem aí nos vídeos aí Como se regenera o purigens E excelente, porque minha água Lá em cima está cristalina E aqui está cor de chá Purigens que faz isso Vamos então ao que? Tem alguns cascudos que estão aparecendo, galera O pão pigmentado, tigre de ouro E tem um novo, L160 Esse é daqueles espinhudos grandões tipo L114 lindo Marrom com gotas de chocolate Só que está desaparecido no meio da cascudolândia ali Dos troncos Vou falar com vocês sobre a ampulária Caramujo ampulária Só apagar a luz ali Ficar tudo certinho Pra gente começar Caramujo ampulária, galera Pra que que serve Caramujos ampulares Aqui ó Purigens novinho Bastante cerâmica aqui Galera Isso aqui É a Considerado uma das melhores do mundo Tá É A Sierra Ciporex Mini Tem 20 quilos aí da Oncentec Que tem Aqui trata Três saquinhos de Purigem Trata 1.200 litros d'água Por isso que a água está cristalina E ele deixa regularizados os níveis de amônia, nitrato e nitrito A sujeira e as coisas que fazem mal Essa cerâmica aqui Aquela matriz Da Cerche Também Excelente E ali Algumas Conchas De praia Moídas Que eu tive que botar Porque estava muito ácido Tá E aqui vamos falar Sobre essa figurinha aqui Galera A Ampularia Caramujo Ampularia Desde já Queria deixar um Um abraço aí A rapaziada Que eu considero muito Que a gente está sempre junto O Daniel lá Da loja Caputá O O Casal Marcos Eliane aqui Da loja Lilica Fichurum E de grandes amigos aí Aquaristas Que sabem muito, hein Jorjão Grande abraço pra você Marcão Grande abraço pra você Pedrão Um grande abraço Lídia Jéssica Um grande Grande beijo Para vocês Lucão Um grande abraço Nicolas Um grande abraço Tem mais quem? Se eu esquecer alguém Perdoem Galera Eu tinha ouvido falar Já não era a primeira vez Que O que acontece? A Ampularia É um Caramujo Comedor de detrito O que significa isso? Por que ela está no meu Samp Aqui? Vocês Podem não acreditar Meu Samp Estava Tudo Ali, ó Tudo sujo Só está um pouquinho aqui, ó Entendeu? É normal É normal a primeira caída De um Samp Ficar suja Olha quem está aqui também Nosso glorioso Esse aqui Safadinho aqui Não achem que ele é bonitinho E legalzinho, não Mesmo ele está acostumado na ração Eu dou ração para ele Um Baiacu de água doce Esporte Aí Está desconfiado Querendo comida Dando um abraço Para vocês aí Tá? Não achem que ele é bonitinho não Que esse Peixe aqui Por pouco Eu não isolei ele longe Mas eu não podia fazer isso Porque É da natureza dele Tá? Vocês têm que entender isso É da natureza do Baiacu Ele é um peixe Que não tem jeito Ele pode comer ração Pode comer tudo Pode comer minhoca Como esse aqui está acostumado Se você botar ele Com outros peixes Ele simplesmente Decepou Uma nadadeira De uma corredora minha Com uma Os peixes não ficam assim Com uma brincadeirinha De dar brincadinha Com uma brincadeirinha dessa Que ele foi querer Dar uma brincadinha Mas eu vou falar dele Depois Tá? Como é que se deve criar Como se não deve criar Jamais coloque Com qualquer outro tipo De peixe Que você tenha Nem Coisa como ele está Acostumado na ração Aí ó Agora é hora Ele já está querendo comida Olha a felicidade O Rabino Balançando Eu tenho uma história Toda para contar Mas vamos voltar aqui Em especial Um grande abraço A uma amiga Que eu tenho aí Que ela cria Camarões Cara Camarões E caramujos Só que não A ampulária Que é um caramujo comum Tá? A ampulária É um caramujo comum Olha aqui Onde ela está Está no limite Mas ela está Limpando o meu vidro inteiro Tá? Está Tirando a sujeira Que estava toda Estão vendo Que a água Está cor de chá Isso é o tanino Sendo liberado Porque o aquário É novo Está vendo Aquela sujeira Lá atrás Colada no vidro Ela estava O vidro todo Assim Como é que está Sem nada Está vendo? Está dando para ver O meu reflexo Essa sujeirinha aqui Você se infona Facilmente O perlon Que eu tenho Botado bastante Aqui Tenho trocado Basicamente De três em três dias Para ficar Tudo limpinho Tranquilo Aqui Tudo bem Tranquilo A bomba ali De oito a doze mil horas Lá em cima Mais uma bomba De seis mil litros horas Que não pode tombar Senão ela Faz virar Um A força dela Apontada Para a terra Faz dunas Faz montanhas Faz um monte de veredas Então vamos lá O que é ampulária Galera Ampulária O pessoal usa A boquinha dela Aqui Está comendo É um peixe Limpador Olha lá Comendo as gosminhas Todas Viu Aí A boquinha dela Ali É um peixe Limpador Comedor de detrito Porém Essa minha amiga Especialista Em Caramujos Especialistas Em camarões Ela me surpreendeu Com uma coisa Ração de fundo Eu já sabia Que Rampulares E os outros Caramujos Comem também Só que ela dá Batata Galera Batata Os caramujos Dela Destroem Interessante Isso Cascudo Se comer Muita batata De diarreia Caramujo É tranquilo Ração de fundo Ele adora Também Como caramujo Também O Baiacuta Aqui Fazendo Zig Zag Para lá Para cá Não é porque Ele está Felizinho Não Porque ele está Com fome Agora ele vai receber Uma raçãozinha de fundo Para dormir feliz Entendeu Isso que ele fica fazendo Não é a dancinha não Ele está afiando O dente dele Mas voltando aqui A ampulária Ela é muito Utilizada Galera O pessoal Coloca em aquários Aí Justamente Para Ajudar A combater A sujeira E eu vi Em um grupo Um pessoal Que usa Ampulares Em cada parte Do samping Eu achei interessante Isso Porque aqui também Passa uma sujeirinha Ou outra E ela vai comer Tudo Você pode ficar Tranquilo E eu Paralelamente A isso É um peixe É um Peixe É um Um animal Hum Que faz parte Da equipe da limpeza Quem que é da equipe Limpeza? Cascudo não é Vou repetir aqui Pela milésima De cinquagésima Um bilhão De vez Que cascudo É um peixe Que precisa se alimentar Precisa de ração De fundo Algumas rações De dia ele come Precisa de legume Precisa de tronco Precisa de camarão Precisa de várias coisas Tá? Não é um peixe Limpador Quem é da equipe Da limpeza? A ampulária É Otoncínculos São mais Que nem a ampulária Ficam no vidro Tirando aquelas gosminhas Né? Aquelas Aquele lodo Todo assim Ela tira tudo Você viu que ela estava Com a boquinha ali Está ficando grande E gorda Devido ao Sampin Ter tudo que ela quer Essas gosminhas Né? Essas algas Ela adora Paralelamente a isso Eu dou uma raçãozinha De dia Para eles E o baiacu Baiacu Só não comeu Esse caramujo Eu não sei porquê Porque Peixe Eu botei ele um dia No aquário Ele decepou A nadadeira Da minha corredora Te dá um peteleco Safado Aí Aqui ele está Tranquilão Com 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 ela Não está E Hibernam também Entendeu? Às vezes Muito cuidado com isso Que Caramujo hiberna Às vezes você acha Que está morto Vai jogar fora E não está Se o caramujo É muito tempo Parado Pega ele Tira e tira Se estiver com cheiro de podro Ele está morto Se não tiver Está vivo Está só hibernando Então Vamos lá Quem faz mais parte Do Dos Da equipe Da limpeza Né? Tem Cara Os lábios Gostam muito De comer Tá? Um Um lodinho Uma água Água Quando você liga a bomba E solta Também Eles gostam Flying Fox Ama Ama Flying Fox Ama Flying Fox Ciamese E o Tru É Ou tão simples Gostam mais De ficar no vidro Que nem ela aqui Limpando o vidro Essas Tá vendo? Essas alguinhas de brancas Assim Ela come tudo Ampularia Caramujo E eu tinha ouvido falar Sobre isso E realmente Funciona Galera É Não vai dar doença Não Não vai infectar Seu aquário Não Porque Ampularia Não é um caramujo Que transmite Doença Aos seres humanos E Aos peixes Ou até hoje Eu nunca vi Ninguém morreu Por causa De infecção De ampularia Tá? Mas pode ser Que exista Se existir Isso Vocês me falham O cara Comeu ampularia E morreu Também Ele é Doente De ter feito isso Agora Seguindo lá Tem mais O Baiacu Vou falar com você Isso aqui Galera Pra vocês terem uma ideia Tá vendo a sujeirinha Tava toda Tomada No fundo Agora tá só Com esse bolinho aqui Porque Ampularia Comeu tudo O vidro Tá vendo lá atrás Ó Deixa ver se consigo chegar Lá atrás Queria que vocês Ah lá Tá vendo Cheio de mancha preta Olha como é que aqui do lado Já não tem nada Aqui também Já não tem nada Ela vai tirando tudo Galera Sensacional isso Só que eu gosto De deixar uma só Porque se você botar outra Eles vão cruzar E vai dar uma caramujada Aqui Dá muito Que é igual o rato Pularia Ela é de fácil Reprodução Beleza E é mais um Pra equipe Da limpeza Aí Então é isso É Deixado Os abraços Aí A todo mundo Galera Pra lá Toda Que tá sempre junto Firme Os caras sabem muito De peixe aí O Daniel também Que a gente tem Uma relação Não só de Lá da Peste Catotá De cliente Compre e venda A gente é muito amigo Também Marcão Jorge Pedrão Jéssica Que vai dar um trabalho Na hora das suas TPAs Então é isso Esse foi O de hoje Que eu tinha Falar pra vocês Tenho aí Muitos casculos Pra falar aí Uns seis ainda Pra falar de vocês Têm desse Têm desse Têm desse baiacu Aqui Que esse aqui Tá acostumado Comer na ração Eu consegui Fazer Galera Que eu não consegui Fazer com nenhum Mas tem que Viver sozinho Eu depois vou falar dele Pode ser amanhã Ou outro dia Hoje foi a ampulária Tá Ah Outra coisa Que eu já ia esquecer Os peixes predadores De Ampulária Cuidado Com que peixe Você vai botar A ampulária Aqui Tá Nossa amiguinha Aqui Muito cuidado Com quem você vai botar A mocinha É lindinha Só que o prato Principal dela É cara Caramujo Não sobra nem a casca Botia Come Caramujo Também Igual Igual Come muito Dojo Destrói Também Muito cuidado Com os peixes Aí Pra você não Ah Quero botar Um Um A ampulária Cara Não vai ser A solução Se o seu aquário Tá podre Imundo Tá cheio De alga Ele tá com Deficiência Na filtragem Não vai ser Solução Ela tá aqui Sendo Uma parceira Na minha Na ajuda Aqui no meu Samp Entendeu Ela jamais Vai limpar Tudo Toda a sujeira Que cai o tempo inteiro Senão ao começo A comer isso tudo Explode E quebra A casca Entendeu Mas é isso Eu tinha visto Em grupo Já O pessoal Falar que usa Pra quem Não conhecia Aí Ou não sabia Do caramujo Ampulária Cuidado Cuidado Só com Mocinha Botia E alguns Outros Peixes Aí Que metem A porrada E comem A Dá dó De ver Tá E Há uma vida Como outra Qualquer É Aqui Com Baiacu Eles Cada um Fica no seu Canto Ele tá Acostumado Com minha Ração Eu só Não posso Botar Nenhum Peixe Perto Dele Porque Ele tem O espírito Do massacre Da serra elétrica Ele gosta De decepar Os outros Rápido Um dia Que eu botei Lá em cima Eu já tive Que tirar Porque senão Ele deceparia Meus peixes Todos Pela metade Então é isso Hoje Vai Um 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 Mais um Aí pra equipe Da limpeza A ampulária Um caramujo Sensacional Vou deixar A descrição Toda Tudo Que você Precisa Ração De fundo Ela come Também Apesar De ser Comedora De detrito Também Eu dou Só pra Fortalecer A saúde Dela Não vive Muito Tempo Não Acho que De 3 A 5 Anos Se eu Não me Engano Mas São de Summa Importância Nessa Parte Da limpeza Beleza Galera Sou eu Aqui Estou Indo Lá E a Qualquer Momento Eu Volto Aí Tem Seis Cascudos Pra O Sinodonte Que tava Do tamanho De uma Corredorinha Não Tá Mais Porque O Sinodonte Come Demais Também Parece Que é Esfomeado O tempo Inteiro Beleza Galera Um forte Abraço É Desejo A vocês Muita Saúde Muita Paz Estou Aqui A disposição O pessoal Tem perguntado Aí Aquele Amigo Que perguntou Sobre o Tigre de Ouro Eu tenho Um Tigre de Ouro Aqui Cascudo Só Ainda Não Falei Que ele Não Tá Aparecendo Mas Tem Bastante Diferença Entre O Tigre De Ouro Cascudo E O Borboleta Sim O Tigre de Ouro É Mais Cor De Mármore Com Listras Verticais Brancas E Cinza Completamente Do Borboleta Que é Amarelo E Amarelo E Amarelo Preto E Os Que eu Costumo Ver Não Não São Não Tá Eu Comprei Ele Achando Que seria Parecido Com Borboleta Não É Mas Vou Falar Dele Vai Aparecer Tem Um 160 Aqui Enorme Também Que eu Quero Cutia Vários Fora Os Que eu Já Falei Tem Uns 24 25 Não Sei Até Perdi Mas Hoje Foi Ampolaria Um grande Abraço A vocês Fiquem Em paz Fiquem Com Saúde Até Nosso Próximo Vídeo Um Caramudinho Que Ajuda Muito A Galera Da Limpeza Valeu Galera Grande Abraço Até Próxim Valeu